Sair com o carrinho cheio não tá fácil. Você nunca pode comprar tudo de uma vez, né? Então tem que comprar no dia a dia, né? Tá caro? Você observou que aumentaram os preços? Aumentou muito, né? O feijão, por exemplo, aumentou. É, dona Lourdes, o feijão é o segundo mais caro. Mas a campeã mesmo foi a batata. Preço 36% maior na variação de novembro pra dezembro. A gente não pode nem estar levando além daquele prato do dia que você tá pretendendo preparar. Aqui é uma quantidade pra fazer um purê pra quatro pessoas. De acordo com o levantamento do Diese, entre novembro e dezembro de 2018, o valor da cesta básica subiu em 15 cidades, com maior destaque pra Goiânia, 5,65%. Tem dois fatores fundamentais, né? Que é o aumento de consumo alimentar típico do final de ano. E tem também a questão climática, né? Tudo isso faz com que haja esse repique de aumento de preços. Também tem a questão de produtos que compõem a cesta, que tem a elevação, porque estão em entre safra. Do ano, teve um aumento ainda maior. Passa dos 7%. É a maior alta dos últimos dois anos, segundo o Diese. E puxando a lista dos vilões da cesta básica, temos outros dois produtos que usamos diariamente. Um deles é o açúcar, que vai em bolos, pães doces. E também, ó, ele mesmo. Tá todo dia na nossa mesa. O pãozinho francês. Tudo justificado por conta de questões climáticas no Brasil e na Argentina, que são da onde nós utilizamos 100% do trigo. E que ocasionou aumentos descontrolados. E adicionado disso, é o aumento na energia elétrica e no gás, que é o aquecimento dos nossos fornos. Esse levantamento de preços da cesta básica é em 13 produtos considerados necessários para a boa nutrição do trabalhador. De todos, o único que caiu de preço foi a banana, que ficou pouco mais de 4% mais barata. Mas, para o consumidor, nem ela é mais a mesma. Nem banana tem preço de banana. Olha só, as aulas só voltam dia 21 de janeiro e muitos pais não conseguem mais dar conta, né, da folga dos filhos. As colônias de férias podem ser uma boa opção, né? Olha que curioso, tem colônia de férias para ensinar matemática, para eles já irem se aquecendo para as aulas que vêm aí. Mas será que eles gostam disso? Ah, aprendem, aprendem. Nessa colônia de férias, 80 crianças se revezam em cada atividade. Essa turma joga a pique bandeirinha, uma brincadeira divertida e que dá uma canseira daquelas. Todo mundo aqui está de férias da escola, só os pais que não. A minha mãe, ela não está assim, né, eu fico lá sozinha em casa. Só você está de férias? É, só eu estou de férias. Aí foi minha mãe que descobriu esse lugar e eu estou aqui. A outra metade da meninada passa o tempo na biblioteca. Se engana quem pensa que eles acham isso ruim. Até porque essa é mais uma chance de fazer novos amigos e se divertir. O que você está achando dessa colônia de férias? Você que já foi em quatro? Ah, estou achando muito legal. Depois, todo mundo vai para a pista de dança. É hora de perder a vergonha, mexer o esqueleto e cansar um pouco mais. As crianças chegam aqui às oito horas da manhã e vão embora às cinco horas da tarde. Elas recebem um lanche pela manhã, o almoço e agora estão fazendo um lanchinho da tarde. Tudo é alegria para elas e descanso para os pais que ainda estão no trabalho. O investimento vale a pena. Os recreadores têm até um grupo no WhatsApp com os contatos de todos os pais, onde colocam fotos e vídeos das crianças se divertindo. Quem é sócio do clube pagou 120 reais pela colônia de férias que dura uma semana. A gente programa todas as atividades para interagir com todas as crianças. A gente chega um pouquinho mais perto deles. A gente tenta fazer com que o ambiente seja um ambiente mais acolhedor e que eles tenham muita vontade aqui para fazer muitos amigos e se divertir muito. Para os pais que querem algo diferente, essa escola oferece uma colônia de férias de matemática. Isso mesmo. Mas aqui ninguém fica estudando números e cálculos. As crianças aprendem a disciplina durante as férias, brincando. Fomos percebendo que as crianças estavam gostando, os adultos, de brincar de matemática. Brincar de matemática de uma maneira gostosa, né? Que leva a disciplina de uma forma que ele não perceba que ele está aprendendo. Quando organizam essas peças coloridas, elas aprendem sobre tempo e cores. No tapete, elas pensam que estão brincando, mas estão aprendendo questões de mais e menos. E até quando jogam argolas nas garrafas, aprendem a contar os pontos que ganham. Vamos poder perceber que o material é feito, reciclar os próprios brinquedos, os próprios materiais que eles utilizam em casa. Jéssica é a mãe da Melissa, de 3 anos. Ela acredita que essa é uma oportunidade para a menina aprender mais, sem perceber. Melhor do que ficar em casa, assistindo televisão, sem fazer nada, ela vem para cá, brinca e se diverte, aprende. Obrigado. Obrigado.